DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão O seu Mandelão tá ruim, é sucesso com a mulherada Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando um pó nas magoas Surfando nos Mandela, tacando um pó nas magoas Só linguada concentrada no grilo dessa novinha Quando eu tiro, ela pede e bota Quando eu boto, ela pede e tira É linguada, linguada é linguada É linguada, linguada é linguada Só linguada concentrada no grilo dessa novinha Quando eu tiro, ela pede e bota Quando eu boto, ela pede e tira É linguada, linguada é linguada Eu sei, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão O DJ, 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 DJ! Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Nós tá tipo surfista Igual Gabriel Medina Surfando nos Mantela Tacando o pontas malvita Surfando nos Mantela Tacando o pontas malvita Show e sua língua da concentrada No grilo dessa notinha Só língua da concentrada No grilo dessa notinha Quando eu tiro ela pede bota Enquanto eu boto ela pede e tira